Usando um pão e uma manteiga, no caso uma manteiga de coco como analogia, o que a gente costuma fazer? A gente junta a energia das duas, mistura a manteiga no pão para que a gente tenha um sanduíche. E eu estou comparando isso com o que? Com o nosso caminho de vida. O pão representa o nosso desenvolvimento mais material, as habilidades mentais e físicas que nós precisamos para lidar com a realidade e alcançar certos objetivos, certas realizações. E, por outro lado, tem o caminho de expansão da consciência, representado pela manteiga, que faz com que a gente tenha um entendimento e enxergue por si mesmo melhor, a si mesmo e a realidade. Então é como se fosse uma bolha, e essa bolha vai expandindo, vai crescendo, e dentro dessa bolha existem as habilidades que você vai lá e procura alcançar. Então é como se fosse um caminho com dois lados. Como a gente caminha com os dois pés, a gente vai crescendo de forma mais consistente rumo à sabedoria, que seria justamente uma maturidade e um desenvolvimento desses dois caminhos. Se você tem interesse em estar desenvolvendo esses dois caminhos, tanto expandindo a consciência como desenvolvendo também suas capacidades pessoais, eu tenho um grupo no WhatsApp, que é um grupo gratuito, um grupo chamado Guerreiros, eu deixei o link na descrição. E esse grupo, como é que ele funciona? Toda segunda-feira ele é aberto a perguntas, e baseado nessas perguntas, que vão ser direcionadas para aquilo que você precisa, eu vou estar falando as respostas, dando ideias, dicas e muitas vezes exercícios, para que a gente possa estar se desenvolvendo junto. A ideia do grupo também é interessante, porque são pessoas, e justamente eu quero que esteja nesse grupo somente pessoas, que realmente estão interessadas em crescer, principalmente nessas duas áreas. Então clica lá no link, você vai direto para o grupo, é gratuito e vai ser muito interessante. Vamos crescer junto, tá? Abraço!